Nossa, pessoal, mas poeira pra caramba, viu? Eu tomei gripada ainda, gente. Nossa, Deus, só lá pra você. E pega essa poeira aqui todo dia. Não é brincadeira, não, viu, gente? Eu tomei tava tolando aqui na poeira, viu? Se desse uma chuvinha aqui, ajudava demais, viu? O negócio tá tolando aqui na poeira, gente. Pra quem é novo aqui no canal, a quem não conhece esse trajetório que eu tô fazendo aqui, pessoal, aqui é o percurso que eu faço da minha casa pro meu serviço. Mas, falar pra vocês, viu? Tá feia a situação aqui. Aqui mesmo, aqui mesmo é que tá a poeira trava, viu? Tá geral, né? Mas aqui tá tolando mesmo. Você tá doida? Fica esperto até caia aqui. Você tá doida, gente? Aqui também, gente, é outro lugar que eu falo pra vocês, ó. Tem uma poeirinha aqui, viu? Eita doida. Nossa. Olha isso. Não é brincadeira, hein, gente? Que que é isso? Tem um carro na minha frente aqui, hein? Tem uma bota. Mas eu acredito que tem um carro aqui na frente também. Só aqui. Nossa. Nossa senhora. Quase que eu vou, gente. Quase que eu caio ali atrás, ali, gente. Tanta poeira. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Chegando em casa já, graças a Deus. Vou meter um carro ali na minha frente, ali, que tá arrebentando. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza, gente? Um forte abraço. Que que é isso aí. Tanta poeira. Que que é isso aí. Que que é isso aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.